O prefeito Olímpia, que é a capital do folclore, que é a capital das águas quentes, agora entra na rota da cerveja artesanal com essa festa. Então, Malu, de fato, a Olímpia com as águas quentes é o paraíso dos casais, é o paraíso das famílias com crianças. E agora começa a ter eventos para os jovens também. Então, nós temos aqui hoje esse festival da birra, que são cervejas da melhor qualidade do Brasil todo. É um evento importante para a gente também ter uma atividade para os jovens que vêm conhecer a nossa Olímpia. E o Fábio está aqui com a cervejaria cigana, uma das torneiras, quase 20 torneiras. O que você achou da estrutura? É a primeira festa aqui em Olímpia? Está bonita, não está? A festa maravilhosa e o interior precisava de uma festa dessa. Maravilhosa, 20 tipos de cervejas diferentes, tudo isso em Olímpia. Maravilhoso isso. Quer dizer, essa é a primeira, mas que venham muitas, né? Muito bem feito. O Guto deu uma estrutura sensacional, bacana aqui para o evento. Então, essa é a primeira de muitas. Muitas festas cervejeiras que vão vir por aí. E a Taiga, prestigiando aqui a festa de la birra, é sommelier. Cada vez a gente encontra mais mulher que se entende de cerveja. Isso é uma delícia, né? Com certeza. Eu acho que é um mercado que muita gente está vislumbrando, né? É a delícia de vivê-lo. E não é só os homens que estão se aventurando nesse empreendedorismo, se assim posso dizer. Mas muitas mulheres também. E em diversos setores do mercado, né? Para ser uma sommelier de cerveja, você tem que estudar. Nossa, muito! Tem que começar fazendo um curso, né? Para entender um pouco ali da história das cervejas. Porque todo nome... Quando a gente chega num bar hoje de cerveja adesanal, a gente vê vários nomes diferentes. Para entender o que são aqueles nomes, exige que a gente tenha um conhecimento. E tudo isso é sobre a história. Então, todos esses nomes vêm de alguma história. É como se a gente entendesse que o bolo de chocolate viesse da Alemanha. E aí ele é chamado de bolo de chocolate porque alguém começou a fazer essa receita. Enfim, todas essas nomenclaturas que a gente vê hoje de cerveja têm a ver com a história. Têm a ver com isso, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, uma Weiss, uma cerveja de trigo, né? Bem... Está ficando popular hoje em dia. É um estilo de cerveja alemão, né? E que por conta da levedura utilizada, a levedura que faz a fermentação da cerveja, dá aquelas características de fruta, banana, cravo, enfim... Todas essas especificações precisam de estudo. E aí o sommelier está apto para entender sobre a história, sobre o produto pronto. E ele está apto também de trabalhar com as cervejarias para produzir o melhor produto final para os consumidores. Assim como indicar para os consumidores o produto que ele mais pode gostar, de acordo com o seu paladar. E olha, quem está aqui também, direto de Rio Preto, aqui para a Olímpia, é a cervejaria Revoluta. E aqui do meu lado, o André Galo. Sempre bom estar na região, com o pessoal que gosta de cerveja e que aprecia, né? Sim, muito bom. O trabalho aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito importante para a divulgação da cultura cervejeira. Isso é muito importante para nós, estamos começando a cervejaria nova, ter parceria com o pessoal, o Barba Pirra. Estamos fazendo um evento maravilhoso, né? Não preciso nem falar. E quanto tempo a Revoluta? A Revoluta tem pouco mais de um ano. Nós começamos agora firme, a partir de janeiro. Estamos realmente investindo. Daqui a pouco tem novidade, vamos começar a engarrafar. Está aí, para quem não conhece, somos novos, mas... Tem que experimentar quem não conhece. Tim, 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 ao sucesso da Festa de la Birra. Sucesso. A estrutura está linda, o local ficou uma delícia, um povo bacana, tudo muito organizado. Parabéns. Ai, Manu, obrigado. A gente fez com todo o carinho do mundo, né? Nós estamos... Nós inauguramos nosso bar em dezembro e hoje nós estamos fazendo a festa. É com todo o carinho do mundo. Eu tenho certeza que todo mundo está gostando, porque está muito bonito mesmo, né? E não tinha nada assim desse tipo em Olímpia, nem a festa, nem o bar da birra, nem o bar, né? Não, isso é verdade. A gente iniciou lá atrás, como eu já falei, já, fazendo cerveja, montamos a loja, né, Elô? E hoje a gente está concretizando um sonho um pouco meu mesmo, né? De ter uma festa, de ter um festival de cerveja artesanal. Então, eu estou muito feliz por ser o primeiro na cidade, né? Elô, se é dele, é nosso, né? Com certeza. Na saúde e na doença, né? Foi a tua ideia desse copinho lindo? Uma graça. Achei, adorei. É, faz parte do evento, uma coisa diferente. O pessoal nunca participou de nada parecido aqui na cidade e que seja a primeira de muitas. Bom, e que vá para o calendário oficial da cidade que traga muito turista nos próximos anos. Com certeza, é uma sementinha que a gente está plantando. A gente quis trazer para cá a ideia do que já acontece no bar. São torneiras de chope artesanal de vários estilos. Então, para nós, é um complemento do bar. E esse é o início, né, Malu? De um projeto que pode se tornar grande, né? A gente está aproveitando, claro, o gancho turístico. Hoje nós estamos atendendo aqui 99% dos nossos clientes. Mas a gente, a tendência é, é claro, buscar também o turista, o pessoal diferente. Bom, vieram várias cervejarias, né? Sim, a gente tem grandes parceiros, tanto na região, quanto em outros estados. Nós trouxemos 13 cervejarias, né? E com vários estilos de chope. São 20 torneiras para trazer muita cultura cervejeira e estilos diferentes para o pessoal aqui em Olimpia. Tem a cerveja barba-birra aqui também? É, então... Não é beda, não é beda. A cerveja barba-birra... Não podia faltar, não é beda, né? É, vocês tiveram... O Fábio, que é o da cervejaria cigana, que é um grande parceiro, me incentiva muito. Tanto no emporo, quanto no evento. Ele é uma das pessoas que sempre me deu essa força, sempre me encorajou em estar fazendo isso. E nós produzimos a barba-birra, uma session lá na cigana. E hoje a gente, claro, não podia faltar, né? Imagina, a nossa festa, a festa do emporo, a barba-birra está aqui, né? E eu tenho que agradecer muito o Fábio. Então, gente, muito sucesso e que vocês façam o número 2. Muito obrigado. 3, 4, 5. A gente agradece também, você sempre presente. Está no início com a gente. É um prazer recebê-los aqui. E a gente tem certeza que essa é a primeira de muitas, né, pessoal? Então, obrigada. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho